Bem assim, não vai chorar? São as flores de felicidade. Quando as lembranças com você for morar Que bem baixinho de saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Com alguém que só já me pediu E você fez questão de negar Fez questão de me amar De morir, de um bom, a cidade não vai chorar